Ô William, ó, dá uma olhada aí. Cadê? Olha a marquinha. É o embro novo que você me mandou. Pode sentar. Aí, ó. Vai vendo. Não aplica. Não aplica. Agora, peraí. Deixa eu apoiar aí que ele sai. Ah, agora peraí. Vou mandar no embro velho que já faz 10 anos que eu tô trabalhando. Opa. Esse é o novo, tá? Agora vamos... Esse é o velho, ó. Esse é o velho que faz 10 anos que eu tô lá trabalhando. Vamos lá. Não precisa nem pro água, ó. Não precisa nem pro água. Esse é o velho. Ó. Se eu segurar ele me joga meu dedo pra cima. Ó. Vamos pro água pra mostrar. Vamos pro água. Com água. Embro velho. Tá melhor do que o novo, ó. Agora vamos pro novo. Esse é o novo. Ó a marca aí. Esse é o novo. Ó o novo. Vamos lá. Eu não quero que fala mal. Esse é o novo. Vamos lá. Aê. Deixa eu virar ele. Deixa eu virar esse cigarro. Aproveitar a cara. Mas nem a pauta. Deixa eu virar ele. 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 Obrigado.